As águas de Caxambu foram descobertas por acaso. Cresci vindo ao parque, me tratando com as águas. Minha avó e minha avô sempre falaram muito dos benefícios que as águas têm. Mas quando eu entrei no parque, é como se eu fizesse parte dele. Foi literalmente amor. Ele falou, pois é, então é lá que está a sua cura. Eu sentia muitas dores e a minha vida passou a ser outra. Isso é um patrimônio realmente do planeta. E que tinha que ser enfatizado e preservado para esse fim. Então essas águas curam, gente. É um privilégio. São poucas as pessoas que podem dizer que tem essa sorte na vida. E eu vivo no melhor lugar do mundo, eu não sei vocês. Eu falo que a água, ela é importante. E quando a gente tem essa preciosidade aqui, fica muito mais fácil da gente compreender a importância que a água tem na vida da gente, na existência da gente enquanto indivíduo e enquanto coletivo. E aí 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 E aí